Ah, os jogos. Quem que não gosta de jogar? Os jogos em gráficos fantásticos... ...enredo de cair o queixo... Eu não tô tentando. Era pra eu ter morrido naquele hospital. Minha vida teria tido algum valor. Mas você tirou isso de mim. E que proporcionam muitas e muitas horas de diversão. Só que além de ter coisas boas, sempre terá coisas ruins. Nem todos os jogos rodam em qualquer PC. E por isso, nem todas as pessoas conseguem ter a experiência de como jogar um jogo foda. É por isso que eu estou trazendo esse vídeo. Hoje eu irei te mostrar 10 jogos muito bons e que podem sim rodar aí no seu PC da Xuxa. Mas tá, agora sem querer enrolar mais, vamos pro vídeo. Outlast Outlast é um jogo de horror que fez sucesso por trazer de volta a fórmula do terror que estava esquecido há algum tempo. Nele, você precisará sobreviver sem utilizar armas. Com apenas uma câmera para enxergar e investigar o sanatório de Monte Massive. Correndo em lugares totalmente escuros e com monstros assustadores te perseguindo. Cara, esse jogo aí não tenho o que falar. É um jogo totalmente incrível. Mas ó, recomendo você jogar com a luz acesa, ok? Assassin's Creed 2 Assassin's Creed 2 começa em 1476 e termina em 1499 com o protagonista Ezio. Evolindo através da história para se tornar um assassino melhor. Assassin's Creed 2 passa-se num mundo aberto com jogabilidade não linear. Permitindo ao jogador vaguear livremente com a cidade comprando armas, equipamentos e medicamentos. Cara, mano. Assassin's Creed é uma série incrível de games. Não tenho o que falar. É muito foda. O mundo aberto é incrível. As mecânicas são muito foda. Portal 2 O seu objetivo no game é bem simples. Sair do ponto inicial e chegar até o final da fase. Porém, ao contrário do game de abertura que tem esse mesmo objetivo. Portal 2 vai fazer você pensar muito. Já que para você chegar lá no final do jogo, você terá que colocar a cabeça para funcionar. Mas em muitos momentos o raciocínio lógico é mais importante que experiência em games. E mano, realmente, esse jogo aqui, cara, roda em qualquer PC de batata. Eu testei meu PC lá de E3 de terceira geração e rodou a mais de 100 FPS. Bully Bully é ambientado na cidade fictícia de Bullworth, na região da Nova Inglaterra, Estados Unidos. Onde o protagonista James, Jimmy Hopkins, um adolescente que foi expulso de sete escolas por cometer vandalismo em matriculado na Bullworth Academy, um colégio interno da cidade. Porém, considerado o pior colégio da região. Cara, quem não conhece Bully, né, velho? O famoso GTA da escola é muito bom. Recomendo demais se você tiver um PCzinho que não rode muito jogo. Esse jogo aqui é um dos jogos mais incríveis de mundo aberto que roda em qualquer PC. GTA San Andreas O jogo se passa em um estado ficcional de San Andreas, com a história seguida por Carl, CJ e Johnson em sua luta para lidar com guerras de ganks, confrontos com policiais e relações com sua família e amigos. O mundo aberto permite que os jogadores naveguem livremente pelas áreas rurais e urbanas de San Andreas. Cara, GTA San Andreas, mano, esse jogo é incrivelmente foda. Um dos jogos que mais marcou as pessoas no mundo, cara. Não, marcou uma geração inteira, é muito bom esse jogo. Point Blank Point Blank é um jogo eletrônico free-to-play e peito ruim de tiro em primeira pessoa online. Sim, é meio que fosse um CSGO da vida, mas é um CSGO muito, mas muito mais leve. Então, se você gosta aí de jogos de plantar bomba, desarmar bomba, matar mata em equipe, etc, baixe o Point Blank que você não vai se arrepender. Cuphead 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 apresenta dois jogadores que controlam o personagem título e o seu irmão Mugman, em uma aventura através da fictícia Winkel Isley, para derrotar uma série de chefes para pagar uma dívida adquirida com o diabo. Cara, Cuphead, vou falar para vocês, eu nunca joguei, mas eu já vi gameplays, então é muito bom o jogo, sério. Um jogo indie, ou seja, um jogo leve. Celeste. A trama acompanha a história de Madeleine, uma jovem garoto que resolveu em um ato imprudente escalar até o topo da montanha, Celeste apenas para provar para si mesma que elas eram capazes. Ao longo do árduo caminho até o topo, a protagonista descobre o que precisa encarar o seu maior inimigo, literalmente ela mesma. Cara, Celeste também é um outro jogo indie muito, mas muito foda, eu já joguei já no meu antigo PC fraco e cara, eu zerei esse game e realmente é muito bom. Dead Cells. Dead Cells não se demora em explicações e coloca rapidamente o jogador no meio da ação. No comando de uma figura misteriosa que morre e revive, o objetivo é explorar uma espécie de castelo decadente cheio de monstros dos mais diversos tipos. Dead Cells é meio que fosse um Celeste da vida, só que é um jogo roguelike e indie também e é muito, mas muito bom esse jogo. Eu já zerei esse jogo e é muito bom, te dá muitas, mas muitas horas de gameplay porque você morre e começa do início tudo novamente. Minecraft. Minecraft. Cara, Minecraft nem tem muita explicação quem que não conhece esse jogo, mas né, pra quem não conhece eu vou dar uma resumida breve. Minecraft é um jogo eletrônico do gênero sandbox e sobrevivência que não possui objetivos específicos a serem alcançados, permitindo aos jogadores uma grande liberdade de escolha de como jogá-lo. Cara, realmente mano, Minecraft igual a GTA Sanandas marcou uma geração inteira e é um jogo muito, mas muito bom. Mas bom rapaz, eu até basicamente tinha esse vídeo por hoje, espero que depois desse vídeo aqui você consiga agora jogar um dos jogos que eu já joguei. A maioria dos jogos que eu já joguei, cara, roda em qualquer PC de batata, literalmente. Alguns jogos de PC de 4 a 3 GB de RAM, então se você não tiver esse tanto aí que são os requisitos mínimos, aqui nessa lista aqui ainda tem outros jogos que rodam com 2 a 1 GB de RAM. Mas bom, é basicamente isso, vou ficando por aqui, se gostou do vídeo deixa o like no canal, etc. Tchau, falou e fui. Tchau. Tchau, tchau.